E mais uma vez eu começo o TVU Jornal com uma notícia nada agradável. Depois do aumento dos combustíveis e da taxa de energia, esta semana foi a vez do aumento do gás de cozinha. O reajuste autorizado pelo governo deve chegar aos 10%. Fazer o almoço ou até mesmo esquentar a água do café está mais caro. Desde segunda-feira já está valendo o novo preço do botijão de gás. Um reajuste que, segundo a Associação dos Revendedores de Gás Licoefeito, pode chegar a 10%. O botijão mais barato era comercializado por R$ 37,00 e o mais caro R$ 43,00. Com o reajuste, esse valor pode chegar até R$ 47,00. O gerente dessa revendedora explica os motivos desse reajuste. Os motivos desse reajuste foram o dissídio anual do gás e o acompanhamento da inflação que teve alta esse mês passado e a alta do salário dos funcionários. Teve alta no valor que os funcionários recebiam. E a gente tem que reajustar para suprir essa alta que teve. A gente vai ter mais custo com o funcionário. Infelizmente, o consumidor acaba pagando o que a gente tem que repassar. Dona Helena faz duas refeições diárias, além do café da manhã. Ela consome um botijão por mês. Para ela, o reajuste vai pesar no orçamento. Vai ficar muito complicado para a gente, né? Porque já está difícil, vai ficar mais difícil, né? Porque a gente não tem condições de ter dinheiro para comprar no preço que o povo quer. Então eu acho que é muito alto o preço. Mesmo já está, mas agora com essa alta vai ficar pior. Muito complicado. E se você quiser adquirir o botijão ainda sem o reajuste, é bom correr. Em Votuporanga, algumas revendedoras não repassaram os novos preços. E antes de comprar, é sempre bom pesquisar. E antes de comprar, é sempre bom poder sniper agir. Mas não podemos adquirir o botijão ainda. E aí